E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de notícias, entre aspas né Que eu acho que a maioria de vocês já sabem que é o dia do lançamento do Link E que eu vou deixar aí, provavelmente vai estar aí como título do vídeo, né, o dia do lançamento do Link, mas como alguma coisa E bem, saiu isso aqui ontem de madrugada, tipo, eu já tava com muito sono, então não quis trazer Então eu tô trazendo logo agora Parece que teve uma conferência da Konami e acabaram spoilerando isso aqui pra gente, tá, coisas e coisas e coisas E bem, eu tô aqui na Yu-Gi-Oh! Organization, uma página de Yu-Gi-Oh! muito organizada E aqui eles falam algumas coisas, né, eu vou deixar o link aí na descrição, se eu lembrar, do Link da página, né, no caso é o que eu tô agora Primeiro que eles falam, eles falam, perdão, do estrutural do Machina e do Dino Smash, né, no caso do Dinossauro do Ancient Gear No caso, pra lançar dia 14 de Abril Aqui é um mês, mais ou menos, vai estar lançando, dia 14 de Abril Certo, no caso, sexta-feira pro TCG, no caso dos Estados Unidos Tipo, falo aqui basicamente coisas que a gente já sabe E cada Case vai ter 3 Machinas e 5 Dinos Diferente Do que normalmente era Porque, não sei se vocês vão se lembrar Mas o do Kaiba e do Yu-Gi foram 5 do Yu-Gi e 3 do Kaiba dentro da Case Pra quem não sabe o que é Case É essa caixinha aqui, ó, onde vem os decks No caso, vem 8 E, como eu tava falando, o do Yu-Gi e do Kaiba que vinha o ABC Era 3 do Kaiba e 5 do Yu-Gi Mas agora eu vou ser 5 do Dinos e 3 do Machina, né No caso, um pouco diferente Porque todo mundo sabe que o dos Dinos são os melhores Eu já fiz os preparando pra ambos os decks, tá Então, se você quiser ver no canal aí Tem as cartas que você deve pegar As cartas que você deve pegar pra montar os decks Tá, então é só você aí dar uma olhada, tá Certo, aí eles falam aqui sobre O Pendulum Evolution No caso, aquele Não é bem um deck É tipo Eu até fiz um vídeo sobre o Pendulum Evolution É basicamente Uma estrutura da OCG Em formato de booster E eu acredito que eles vão representar bastante coisa Da nossa época, né A gente não sabe como vai ser ainda Mas provavelmente essa vai ser uma coleção bem ruim, na minha opinião Porque, né Com a chegada do Link Que tá aqui a data pra vocês No caso, vai chegar dia 21 de julho Vai ser o dia que vai chegar o Link Deixa eu colocar aqui Em julho Dia 21 No caso, nos Estados Unidos e pra gente A gente acompanha as datas dos Estados Unidos A gente não acompanha a data da Europa No caso, na Europa Vai valer a partir do dia 20 O Link E a partir do dia 21 pra gente Ou seja No final de semana Dia 22 e 23 Vai estar valendo o Link Pra jogar em torneio E essa regra que vai ser dada Ok? Eu acho que Eu quero deixar bem claro isso Dia 22 e dia 23 Torneios Vão ser já com o Link Usando a regra nova do Link Ok? Certo Aqui eles colocam mais outras coisas Como no caso Dia 10 aqui De março Que foi Semana passada Semana passada Que foi o Star Pack Que no caso Essa semana agora É especial O Dish do Hatch Dia 31 Do LX Saga Que a gente tipo Não sabe nada Mas eu vou dar uma coisinha aqui Que eu vi agora Sobre o LX Saga Duas semanas depois Vem o Estrutural Do Dinos E do Bichinho lá Eu sempre esqueço São Saint Gear Aí dia 5 Vai ter o Máximo Crisis O lançamento do Máximo Crisis Em 5 de Maio No caso O Sneak Peek Sendo dia 29 e 30 Espero que seja Assim pra gente Se não for O do Brasil Vai ser dia 6 e 7 Eu realmente espero Que a Devi Não cague o pau Porque a Devi Sempre caga o pau Pra esse tipo de coisa No caso Pra ele vir Dia 29 Dia 30 Que é pra sair O Sneak Peek Correto, tá Eu realmente espero Que a Devi Mande direitinho Que não atrase Pra não dar nenhum problema Porque O Sneak Peek A galera gosta muito Pelo menos aqui de Fortaleza Tá Ok Aí tem umas Dimensão Guardians Que também ninguém sabe Mais ainda Parece que é mais Reprint Lançada E vai ser um booster Tipo o Duelist Pack Como todo igual Tipo tem umas Supers Algumas Ultras Algumas cartas novas Ninguém sabe o que vai ser Aí tem o Máximo Crisis Special Edition Que tá um pouco esquisito Que o motivo pelo qual Tá esquisito É porque Normalmente Special Edition Elas contém Duas cartas Da Jump Importadas E duas cartas Da próxima coleção No caso A Hatch Special Edition Vai ter o Bababum E o Peekock O Zodiac E a da Máximo Crisis Vai ter Duas cartas Da coleção passada Porque eles não querem Colocar code logo É um pouco esquisito Aí no caso Dia 23 de Junho A gente vai ter O Painter Revolution Como tá aqui Porque eles falam as coisas Dos Pêndulo Magício Novo Como tinha falado E dia 21 Start the Deck No caso Vai ser lançado Dia 23 de Junho O Pêndulo Evolution E um mês depois Ou seja Durante um mês A gente não vai ter nada Durante um mês A gente não vai ter Nenhum produto lançando Ou seja Esses 30 dias aí Que vão passar Meio que no vácuo Pode ser que aconteça Uma banlist Pode ser que aconteça Outras coisas Lembrando né A gente não tem Uma banlist E provavelmente A gente vai receber Uma banlist Pré-link Pra limpar tudo Eu espero realmente Que a gente tenha Uma banlist Normal Como eu falei Dia 31, dia 7 Ou dia 14 Desse mês Pro mês que vem né Aí já vê O que vai ser E bem Aqui as coisas Do starter deck Que eles falam Que vai chegar Um pouco antes Do link Quer dizer Do core 7 Do code né Que é o core 7 Pra galera Começar a se acostumar Com os links No caso O deck vai vir Com 43 cartas 40 de main deck E 3 de extra No caso Vai vir 3 links É pra ser né Com 2 ultras E 3 supers No caso Provavelmente O decodital Que vai estar aí dentro E vai ser Uma das ultras Eu não sei dizer Quais Tipo Eu não li Eu não vi O da OCG Sabe Eu não vi Qual Tipo O estrutural Da OCG Mas tem como olhar Aqui rapidão Não tem Não tem como olhar Aqui rapidão Não Enfim Aí temos A Dolest Saga Que é o que Realmente eu queria falar Ok Eles colocaram Aqui Essa primeira linha Aqui O novo Itens Que vai trazer Cartas de Frye For Dark Lord E mais Sem cartas Não sei o que No caso A gente sabe Essa carta de Hero É meu óbvio Que a gente Já tipo Duelist Saga Aqui Duelist Saga Duelist Saga No caso A gente já sabe Que carta Hero é Que é o Hero News Lá O Onest Cabuloso lá O Dark Lord O Dark Lord A gente já sabe Que é o Dark Lord Pequenininho Que não tá aqui E o Frightfur Qual a única carta Frightfur Que falta vir Aqui Frightfur Frightfur Temos Temos Interessante Esse dia 21 Aqui né Julho Tem pouco tempo A gente tem tipo Março Abril 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 Maio Junho Julho Uns 4 meses Mais ou menos Abril Maio Julho Uns 4 meses Até chegar Mais ou menos 4 meses 4 meses Em uma semana Em teoria Então Eu não vou me preocupar Com o Link Agora que a gente soube Que pode fazer Pendulum Pode fazer Link com o GoFu O GoFu vai ser absurdo Tem muita coisa Pra acontecer ainda Eu vou esperar Até chegar Semana que vem Porque semana que vem A gente vai ter Todas as respostas Que a gente precisa E o que realmente Vai ser meta Ou não Tá Lembrando que também O booster Da OCG Vai chegar Que dia Deixa eu Só dar uma olhada Aqui Que dia vai chegar O code na OCG Porque no dia Que a gente tiver Code na OCG Que a gente souber Que dia vai lançar No caso Dia 15 de abril Daqui a um mês A gente vai saber Tudo de code Já Então É só esperar Pra ver o arquetipo Então Eu diria pra você Esperar Se você for investir Qualquer coisa Esperar Até 15 de abril Porque Vai ser o dia Que o code Vai ser todo Despoilado E vai ser o dia Que realmente Vai ter alguma coisa Pra falar Se vale a pena Ver o show Ou não Ok Então galera Eu queria agradecer A todos Que gostaram Do vídeo até agora Se possível Dá aquele like Com o barulho Porque ajuda A divulgação Do vídeo E do que não Então eu vou Falou E até mais